O secretário de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia, Fábio Branco, e o secretário-chefe da Casa Civil, Márcio Biolchi, receberam nesta segunda-feira uma comitiva da comunidade senegalesa no Palácio Piratini. O objetivo do encontro foi estabelecer relações político-administrativo com o governo no sentido de fortalecer laços e políticas públicas que garantam a qualidade de vida dos imigrantes. Os senegaleses também falaram que procuram mostrar ao Estado e ao país suas tradições, culturas e crenças. O Rio Grande do Sul já recebeu aproximadamente 3 mil senegaleses.